Max Verstappen é o pole position para Sprint da Áustria, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Puth, pois bem, tivemos treino livre e também qualifying para Sprint, se você não viu os horários, já fizemos um vídeo ontem à noite falando dos horários certinho, dá uma olhada e também outros detalhes. E agora vamos começar com as atualizações, como já é o de praxe aqui do canal. A primeira coisa vai ser a atualização para o grande prêmio. Cinco equipes trouxeram algum tipo de upgrade. Nós temos na Mercedes uma asa de feixe nova, na Ferrari um novo sistema de resfriamento na parte das guelras do carro, a McLaren tem asa dianteira nova e também uma suspensão dianteira nova, já a Visa Cash App RB tem um duto traseiro novo e a Stake tem a asa de feixe. Então apenas essas equipes trouxeram algum tipo de upgrade, vamos ver se faz algum efeito assim, provavelmente em Silverstone teremos alguns pacotes mais robustos, pelo menos essa é a expectativa. Passando pela ordem então natural das coisas, vamos falar sobre treino livre 1 primeiro. Isso porque nós tivemos aqui, por exemplo, você vê nesse gráfico do Fórmula Data Analysis, uma consistência absurda do Hamilton em ritmo de corrida com os duros. E realmente isso tem sido falado, comentado por praticamente todo jornalista, todo mundo que está analisando os dados, o Hamilton teve uma consistência de pneus duros maior do que o da galera, até porque ele deu também uma quantidade de voltas muito alta. Só que o mais rápido foi o Russell e depois teve Leclerc, Norris, Piastre, Sainz, Hamilton, Alonso, Pérez. O Verstappen teve problema no treino livre, então ele não conseguiu efetivamente um dado consistente de long run. E claro que aqui você tem modo de motor diferente, tem combustível diferente, nós não podemos cravar necessariamente que será isso. Mas o ritmo de corrida da Mercedes ficou legal, ficou interessante, pelo menos nessa simulação do FP1 ou do TL1. E chamou a atenção justamente por ser com os pneus duros, né? Você vê, por exemplo, que o Pérez estava andando de pneus médios e o Pérez está tendo esse problema de andar junto da galera que ele está competindo diretamente. Ainda falando sobre treino livre 1, você tem os setores mais rápidos. Norris foi mais rápido no primeiro setor, Piastre no segundo setor e o Verstappen no terceiro. Você vai ver que o Verstappen esteve no top 3 em todos os setores, enquanto já no McLaren ou no Ferrari ficaram ali variando a sua performance. E o Verstappen ser mais rápido no setor 3 não é aleatório, ok? Ele realmente tem sido mais rápido no setor 3 e por muito durante todo o final de semana até o momento. Claro, todo final de semana consiste em sexta-feira, mas por enquanto ele é o mais rápido e isso tem se configurado também no qualifying. Falando de top speed, a Aston Martin foi a que alcançou o maior top speed, mas aqui a gente deve falar também que tem uma diferença de combustível, aquela coisa toda que eu já estava falando. Provavelmente isso vai mudar bastante ao longo do final de semana. Uma coisa que eu preciso lembrar vocês, na nova regra de 2024, quando eles terminarem a sprint de amanhã, eles poderão mexer no carro novamente para o quali de domingo, o quali, no caso, para a corrida de domingo. Então você tem dois parques fechados, ou parques fechados, para o final de semana. Aí nós entramos no mérito do qualifying em si, e as coisas aqui ficam um pouco mais claras. Repare na diferença entre Verstappen e Piastre no primeiro setor. É uma diferença pequena, também se você quiser colocar o Norris nessa equação, é uma diferença pequena. No segundo setor, Norris é também levemente mais rápido que o Verstappen. Já no terceiro setor, o Verstappen volta a ser o mais rápido, e isso caracteriza a diferença pequena de menos de um décimo que tivemos entre esses dois pilotos. Talvez Norris fique ali se remoendo um pouquinho o primeiro setor dele, já que foi onde ele mais perdeu para o Verstappen. Ainda assim, ficaram muito próximos. E entre o TL1 e o qualifying, eu tuitei o seguinte, que o Norris é que parecia que ia brigar no quali com o Verstappen, que a Mercedes poderia surpreender, e a Ferrari vinha como a pior no caso, a que estava mais atrás ali. Então foi basicamente isso que aconteceu na prática no quali, né? Você teve o Norris brigando com o Verstappen, ficando a menos de um décimo, e você tem a Mercedes à frente da Ferrari. Vale dizer que a volta do Hamilton, ele errou no segundo setor, então isso acabou afetando diretamente, ele poderia ter ficado ali à frente mais um pouquinho, e o Leclerc, claro, não conseguiu abrir volta, ele teve o problema com o antestall do carro, e aí quando ele foi abrir a volta já não dava mais tempo. Então isso também precisa ser pontuado para a gente ter uma compreensão correta do que está acontecendo aqui. E você tem a top speed do qualifying também, e olha que interessante, mais uma vez a Aston Martin sendo a mais rápida, só que é um carro que ficou lá atrás no qualifying, então você vê que ter a velocidade máxima nem sempre é o fator determinante, mesmo que seja uma pista que exige uma velocidade legal. Outro ponto a se considerar é que o downforce acaba fazendo diferença no terceiro setor, que é onde o Verstappen está indo mais rápido, então existe aí uma teoria de que o Verstappen está com um acerto mais carregado que os demais em termos de pressão aerodinâmica. para justificar esse terceiro setor em que ele consegue constantemente ser mais rápido que os demais, ele precisa dessa confiança no carro mais do que os demais. Então se você olhar o mapinha, eu vou deixar o mapinha aí para você ver da diferença entre o Verstappen e o Norris, o Norris ganha na reaceleração e o Verstappen ganha nas curvas, você vê isso claramente. O Verstappen parece mesmo estar mais carregado, apesar de a velocidade máxima dele ser maior do que a do Norris. Isso tem uma dificuldade aí da McLaren em conseguir um carro com menos resistência ao ar, e isso já vem de algumas provas, não é de hoje, então não é tão absurdo assim ver a Red Bull ao mesmo tempo que está mais carregada, ainda sendo mais rápida de reta que a McLaren. Inclusive eu citei que isso poderia acontecer depois do grande prêmio da Espanha, eu falei que isso poderia rolar e realmente está acontecendo. Mas ainda podem mexer no ajuste, isso pode mudar para o qualifying que nós teremos amanhã depois da sprint. O grid final então fica da seguinte forma, Verstappen vai largar em primeiro para a sprint, Norris vindo logo atrás menos de um décimo, três décimos depois você tem o Piastri e o Russell. O Carlos Sainz fica ali a quatro décimos e o Hamilton que errou na sua volta fica a meio segundo. Sérgio Pérez tomou 1.3 do Verstappen, acredito que ele não conseguiu encaixar efetivamente uma boa volta, claro, isso está óbvio para todo mundo, mas eu estou falando, eu acho que não foi uma volta limpa do Pérez, só que mais uma vez ele fica atrás dos principais rivais, que é também algo que eu já estou alertando vocês há muito tempo, e as duas Alpines surgindo mais uma vez no Q3, a Alpine está se consolidando cada vez mais como essa quinta força, deixando o Aston Martin para trás. Charles Leclerc vai largar em décimo por conta do problema que ele teve com o carro, não conseguiu nem fechar a volta no Q3, com o tempo que ele fez no Q2, por exemplo, um 5.5, ele largaria a frente do Pérez, corroborando aquilo que o Pérez fica atrás de todos os rivais no qualifying, e na corrida também tem sido assim. Por ser um sprint, eu acredito que o Verstappen vai vencer, ele tende a ser muito rápido nas primeiras 5, 6 voltas, e não vai ter tempo hábil para o Norris chegar, mas vamos ver, talvez a McLaren consiga ter um ritmo de corrida melhor, tudo isso nós só vamos descobrir amanhã na corrida. Tá legal, tá empolgante, quinta corrida consecutiva, na verdade essa vai ser a sexta, né, corrida consecutiva que temos disputa, e isso tá me empolgando bastante. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e entrar nos nossos parceiros aí embaixo, que tem camiseta, tem desconto com o cupom RessacF1, tem jogos na Instant Gaming, tem muita coisa. Um grande abraço, valeu e falou!